Verdade ou Desafio? Calma aí! Tá preparada? Não. O negócio vai ficar louco aqui, família. Ok, pô. Aê! Verdade ou Desafio? Começar a ler isso, né? Verdade, vai, vai, é verdade. E você já pegou da mansão? Não, gente, eu não deixo na boca. Não vejo. Só peguei uma pessoa, sabe? Quem? Queremos saber. Todos queremos saber. Oi, gente, eu tenho problema com o Pedro, não é possível. Tá bom. Aê! Desafio, quem cair é desafio. Toquei, pô. Ih, Mari Menino. Desafio. Mari vai passar uma cantada no Cauã, na frente do Pedro. Tá preparada? Não. Nossa, hein, Cauã, tava te observando de longe, você tem todos os pré-requisitos. Do quê? Pra beijar minha boca. Não tem culpa não, minha dela, que tá vendo, tá? Eu acho que que foi. Vai, o quê? Você tá enxinando? Passou.